Abertura Me chamo Maria Antônia de Guaicruz de Sousa, nascida na cidade de Manaus no ano de 1927. Sou filha de Salomão Guaicruz de Sousa e liberalina Guaicruz de Sousa. Meu batizado foi no dia 27 de maio do mesmo ano. Meus padrinhos foram Sua Alteza D. Pedro de Orleans e Bragança e Maria Isabel de Orleans e Bragança, hoje Condessa de Paris. Praça Tiradentes, ali na Estudantina, esquina de Constituição. Você vai aqui pela Presidente Vargas, retorna ali a... Aqui o Campo Santana. Eu te explico na hora que eu vou saltar. Essa redondeza toda aqui, o centro da cidade é o centro da boêmia, é onde a gente costuma procurar casas de dança como elite estudantina. E eu, atualmente, dou aulas de dança na Estudantina. Eu gosto do centro do Rio. As pessoas são gostosas, são boêmias. Gosto de ir para os bares, gosto de ir para a escola de dança. E eu vou vivendo, porque o amor à dança é muito grande. Puxa a dama de lado. Seu pé direito entra junto com a esquerda dela. Você puxa lá para trás e vira. Dois, três. Um, dois, três, genoflexão. O quatro você roda. Pegou na mão da dama, cinco, seis. Vai lá. Os homens virados para cá e as damas de lá, de frente para cá. Chega mais para cá. Vem cá, meu filho, você é homem, é lá. Aqui, Ricardo. Você aqui. Olha, escuta aí. Presta atenção. Sem a música, primeiro. A dama. Um, dois, rodou. Três, quatro. Uma, duas, três. Um, três, quatro. Primeiro é o cavaleiro, depois a dama. Um, dois, três. Eu trabalhava em banco e não sabia dançar. E no dia que eu vi Maria Antonieta dançando, eu descobri intuitivamente que ali estava algo que eu queria. Gostava muito, mas não imaginava que o universo da dança fosse tão grandioso. Não avaliei que aquilo fosse modificar tanto a minha vida. Mas era algo que eu queria e disso eu tinha certeza. E ela me ensinou a dançar e saímos juntos várias noites. Passei a ser uma espécie de parceiro dela nas noites. Aprendi muita coisa com ela. Aprendi amiguice, aprendi a simplicidade. Os passos que eu aprendi é muito pouco comparado com o que ela me ensinou de vida. Ela é uma pessoa que tem uma magia no sentir e tem o poder de apaixonar as pessoas que as cercam. Eu sou apaixonado por ela, eu sou como se fosse um filho. Ela me protegeu na casa dela durante os tempos que eu fiquei aqui no sufoco, porque eu sou de Pernambuco, sou de uma outra cidade e não tinha ninguém aqui. Eu sou a New Yorker! Música Eu sou coreógrafo e sou professora de dança. Eu dei aula para 5 mil alunos, dos anos 70 para cá. Hoje no Rio de Janeiro deve ter aproximadamente umas 250 academias de dança de salão. Música Trabalhava com decoração. Tem até alguma coisa a ver aí porque eu só trabalhava com decorações místicas e esotéricas. Decorações de templos, rosacruzes, gnósticos, maçônicos. E de um lado que ela me mostrou que a dança podia ser prazerosa, podia ser divertida. Levou a uma aproximação muito estreita de nós dois. A ponto de sairmos de madrugada junto, de voltarmos às 4, 5 da manhã e continuarmos praticando alguns movimentos junto. Ela na qualidade de mestra e eu na qualidade de aprendiz. Isso foi decisivo para mim optar para a minha carreira profissional de professor de dança e de dançarino. Apaixonado pelo que Antonieta é, como pela dança que ela me mostrou. Que é técnica, mas pode ser também 3 minutos que se compartilha com a outra pessoa que se dança e depois disso a vida continua. Postura. Vim para o Rio de Janeiro aos 13 anos de idade. Contenção. Chegando aqui, casei-me 3 vezes. Tive 3 companheiros. Sou mãe de 7 filhos. Tenho 6 irmãos. Atualmente me dedico somente à arte de dançar. Com muito amor. Atualmente me dedico. Com muito amor. Com muito amor. É o meu troféu, é o que eu estou É o que me aquece, se me dá calor Se eu não tenho o meu amor, eu tenho a minha dor Se eu não tenho o meu amor, eu vou resolver Se nos meus braços é minha dor, é minha dor Não, ela dança não, a dança é sensual e não sexual Sensual é uma coisa diferente do sexo Poderá provocar um sexo mais tarde Poderá, mas não, eu não admito que a pessoa dança Para provocar a sexualidade, não A sensualidade sim, mas não usar a dança Que é uma arte para se esfegar, para se assarrar no outro, não Aí você não dança mais Aí partiu para o sexo, então não Eu não uso a dança, a arte de dançar Para provocar alguém, para chegar até a cama com seu alguém Música Eu tenho ela como uma família Nós criamos nessa vida e estamos até hoje Então ela me compreende, eu compreendo ela Ah, o que eu gosto, eu acho que eu danço melhor é o samba Porque eu sempre fui apaixonado do samba Agora eu dedico um pouco de cada coisa Soltinho, rock, swing Lambadas, tchá 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 Todas as peças de dança Eu quero é viver em paz O fardom me beija bom Eu vou beijar, vou tirar o néctar de todos os dançarinos Eles têm muita coisa para me dar Eles têm a influência deles, a mocidade deles Eles passam para mim e passam energia deles Tanto faz o dançarino jovem como o dançarino da minha idade Porque a dança, ela requer energia E eles me passam energia Eu estou muito feliz Olha só a postura do Alex Vamos deixar isso Olha só Então os homens com a mão para trás As damas com a mão aqui Entendeu? Eu quero que vocês encaixem bem O tórax no quadril Ninguém fica mole Vocês têm que ficar bem ereta Para que a valsa, ela tenha uma postura do clássico Então a gente vai fazer a valsa vianense depois Entendeu? Se você, olha aqui É um movimento Olha aqui, sensual Três, um, dois Nós vamos virar para a esquerda agora Um, dois, três É só amar uma coisa tão gostosa Eu acho que a dança faz com que isso aflore muito mais bonito Porque ela vai mexer com todos os teus cronossomos do corpo E mais não sei o que Aí faz com que teu organismo trabalhe melhor Porque você se solta Entendeu? Então é muito gostoso a gente amar Principalmente amar dançando Um, dois, três, maninha Quatro, cinco Mãozinha lá em cima Seis, sete, oito Para o meio Um, abriu Dois e três Olha a mão tá tão feia Vocês parecem que estão tudo aleijados Olha a mãozinha de... Olha a mãozinha de vocês Aquela mão mole De viado Quando os modismos Com tudo Todas as coisas que aconteceram Que tornou a dança de salão Afastada da mídia Afastada de todos os meios de comunicação Afastada dos salões Afastada dos jovens Afastada da sociedade De um modo geral Ela manteve Uma chama Da dança acesa Eu era uma menina Que tinha livre Avento de pular Até para numa árvore Brincar Na minha casa Dos meus avós E eles eram muito preconceituosos A menina era casada Com o filho do ministro A gente tinha que estar Andando toda enxapelada De meias de luva E lanchar na Colombo Toda quinta-feira Ai meu Deus Que frescura Eu não gostava daquilo Eu resolvi um dia fugir Fui parar na Passamauá Soltei do bonde De onde é que eu estou Eu vi um militar Sentado assim Num banco Aí eu cheguei A me dirigir Para o militar O senhor poderia me indicar Onde é que eu posso tomar o trem Onde é que fica a central do Brasil Eu estou perdida Eu não sei onde estou Ele disse Eu vou lhe indicar Vamos até minha casa De lá Eu lhe levo a central do Brasil Eu na minha inocência Como na minha terra Todo mundo é bom Eu confiei nele Ele tinha 23 anos de idade Eu tinha 14 Aí pegou pela minha mão E saímos Já eram umas 7 horas da noite Isso Ele me levou Para o quarto dele Na rua do Arte E lá tinha 4 militares Dentro do quarto Um deles ainda falou Rapaz Essa menina é virgem É donzela E foi ali mesmo Na frente daqueles homens Que ele me estupou Então Aquilo foi um desespero Na vida de toda a minha família Eles ficaram pirados Todos eles A mulher perdeu a virgindade Perdeu o caráter Perdeu tudo Que uma moça decente Poderia ter Por que isso? Porque eu não dei Para o homem escolhido O homem que a sociedade Já escolheu A família Para mim Fui do Partido Comunista Eu fui secretário Eu fui secretário sindical Da célula Fernandes Gonzales Em Beto Ribeiro E trabalhei muito Sindicalizando pessoas Durante Foi na década de 40 50 Até os anos 50 E pouco Eu fiquei no partido Quer dizer Depois saí Porque eu terminei o namoro Com um rapaz Que era do partido Nós separamos E acabou aquela confusão toda Ilegalidade Ilegalidade Mas o que eu saí fora Quer dizer Saí instintivamente Foi uma coisa natural Mas Adoto A minha lei A minha lei É do partido comunista Eu aprendi muita coisa Me politizei muito lá dentro Inclusive para que eu pudesse Viver melhor que fora Conhecendo os meus direitos Foi muito bom E comecei a frequentar as garfeiras Com 18 anos Contra a vontade da família Também Mas aí eu achava Que aquilo era gostoso Para mim era uma terapia Eu ia para o baile Eu estava aborrecida Eu ia para o baile Chegava em casa Estava dormindo Era o meu Era relaxante Muitas vezes O meu marido Até com raiva de mim Porque eu não ia Num namoro Eu não encontrava com ele Porque eu ia para o salão de baile Eu ia dançar Deixei muitos namorados Na esquina Me esperando para dançar Eu ia dançar Ah Depois eu falo com ele E eu gosto de dançar Me faz bem Me traz paz Me traz muita paz Dentro de mim Meu namorado Márcio Tem 34 anos Nosso namoro tem Um ano E isso é uma coisa gostosa Para mim O Márcio é uma pessoa Muito boa Muito simples Um coração assim E muita sensibilidade E eu me dou bem Ao lado dele Eu tive um câncer Descobrir Descobrir Já estava no grau B Estava no segundo grau Um câncer perigoso E não sei como Foi Deus Eu tenho muita fé em Deus Eu sou mística E ele Fiz operações espirituais Também Além do auxílio Da radioterapia E aí eu Me dei muito bem Graças a Deus Não escondi nunca Para ninguém Porque eu acho Que isso ajuda muito Você liberar Da tua mente Toda e qualquer coisa Ruim que você tenha Jogar para fora Que é para não trabalhar Outras coisas E jogar para o teu próprio corpo Eu só ganho dinheiro Para comer e beber Eu tive 25 anos Trabalhando Sem ter ninguém Me ajudando Sem ter ninguém Do meu lado E não quis ganhar dinheiro Eu cobrava só Porque desse Para tomar o café Da manhã Pagar meu apartamento E o resto Realmente não tem dinheiro Mas estou feliz Feliz porque tenho amigos Fiz amigos Muitos As pessoas tem dinheiro E não tem amigos São odiados E eu acho que isso é a coisa Mais gostosa da vida Porque você não leva nada Quando morrer Fica tudo aí O importante para mim Na dança de salão É que eu fiquei muito amada Muito querida E estou sempre recebendo Homenagens De profissionais Que passaram pelas minhas mãos De pessoas que me querem bem Realmente E para mim Isso é muito gratificante Aplausos 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 Obrigado.